Fala ai pessoal, tudo bem? Tá, estamos aqui. Eu não tenho diário para comprar quase nada. Então vamos começar a missão 3. Missão, vamos começar matando as status aqui. Acho que esse negocinho ia ser meio que uma coisa. Mas, é... Tinha que estar muito cuidado com essa tábua. Mata. Piaça com o fio. Não sei. E... Só fio. Vou marcar ela por novo. Será? Não. Tô baixando agora. Quatro. O que que é isso? Vai liberar. O que queira a tal a nella? Não muda a ver se vai na tráfora. Então, se pegar ela é muita tráfora. Deixa não. Isso daqui a uma condição. O que a gente vai ter? Com certeza? E... então é isso. Tô também, bastante viciado em Resident Evil 4 Buddy mais ou menos, é isso Tá, chegou aqui nessa lanterna, com uma pireba no meio Vai ter uma cinquete missão que eu vou e tá sumindo turbo agora Ae galera, beleza, tô de um turbo aí, porque ia ser meio demorado, né, matando aí os cara e tal Então, matando, é só matar aqui do mundo, sem morrer, pegar o fragmento do Arby aí, né Então, vamo aí, vai, 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 vai Tá, fui aqui, vamos seguindo E virando aqui, beleza, virando aqui, voltem Porque que vai ter, acho que uma Devil Star Isso mesmo, Devil Star E nessa missão, galera, a gente vai tá enfrentando Virgil pela segunda vez Que bem, nossa, esse Virgil pela segunda vez Tome, 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 Tome A gente vai ter um enigma e a gente vai ter que direcionar pra cá o negócio, tá bom? Então vamos aí, peraí, tá. Pegou aqui! Então, bate aqui, bate aqui, quebra aqui, quebra aqui, abri, chega aqui em cima, você cortou isso. Aí galera, bom, tomara que vocês não tenham notado o corte, que eu cortei porque eu falei que você cortou isso. É isso. Tá, aqui o objetivo é destruir todo e todos os alvos que passarem. Fala aí galera, então depois um turbo? O que eu dei aí? É... Então é isso né, depois do turbo, já catamos o Blue Arby de novo. E vamos aí... Olha a nossa vida, que bonita que tá. Então chegou aqui, pega esse Ori Halcon. Pegou o Ori Halcon, vamos embora. Lá enfrentar o Virgil. Beleza, aqui vai ter sumido esse negócio. O que que me mostra fazendo a tela mano? Aqui vai ter mais carinhas, vão aparecer. Sai da minha frente! Não precisa matar ninguém. Vamos lá. Beleza. Chegou aqui. Eu tô fazendo um vídeo separado aí com o Virgil, tá galera? Então eu vou acabar o vídeo depois que fizer o negócio agora. Chegou aqui, já vem aqui equipar né? Beleza? Acho que é a nevoca. Faz certeza absoluta que é a nevoca. Aqui vai ter uma White Orb, pra recuperar o Devil Tiger. E... Mas tá cheio, Devil Tiger, então não vou pegar essa White Orb não. Aqui ó, pra bater com a nevoca. Opa! Tome, 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 tome. Hora, tava com a nevoca. Hora... Hora! Não! Ah galera... Mal ir pelo turno mas... Eu tenho que... Mundo os ataques aqui da nevoca? Então vamos lá. Opa! Vamo aqui. Aqui no action... Eleven Revert Shock Tu mesmo Revert Shock level 2 Não É tipo ar-hicks aqui Volume up O que esse mago faz? Vai porra, volta lá Não vamos a isso Não Não vamos pra nada Bom, deixa o negócio da neva pro outro vídeo Tá? Então vamos lá galera Até mais e tchau